Beleza, aqui é o Caum, está começando mais um vídeo aqui no canal Caum Gomidi E hoje galera, não sei se o áudio está bom, porque o microfone está um pouco longe Então, já deixa seu like e se inscreve no canal E eu quero agradecer os meus amigos Bernardo, Thiago, Sofia, Daniel, Gabriel, Heitor Daniel, não sei se eu já falei, eu posso estar repetindo Bernardo Morello, Bernardo Rocha, minha professora Camila E eu quero agradecer muito, e a Marina Então gente, hoje a gente vai jogar Brawl Stars E adivinhando que eu cheguei, eu cheguei a 4 mil Eu cheguei a 4 mil Uhul, aleluia, né? Opa, deixa eu reiniciar que a internet falhou Aí, primo Vou jogar uma primeira aqui de roubo Não, de futebol Para eu conseguir a caixa grande E deixa eu... Olha, infelizmente Não deu muito boa, né? Eu perdi Então, deixa eu ver quem está aqui online Ganhei o fraco, paulo, super, super, super É, então tá bom Não está indo nada de interessante Então, bora Então, bora lá Vamos de primo Aposto que a gente vai ganhar Se a gente perder Eu paro com o meu canal Mentira Ah não Ô louco Mano, eu já estava morrendo Eu já estava morrendo Vai, vai, calma Vai, calma Calma, você consegue Vai, calma Vai, calma Vai, calma Morri A gente vai fazer gol Eu sei Eu sei que a gente vai Quer ver? Eu nem vou esperar Eu vou esperar aqui no gol Mentira Aleluia, né? Jesus amado Vai, a gente Está gravando o vídeo Não posso perder Esse dia não é que está com sacanagem Ó, eu estou travado Não estou não Eu vou Socorro Simbolou My Gloria Oh louco Estou dando Um díbrido rico Mas morri Galera, espero que vocês estejam gostando Dando muita risada E... Vamos lá Ai, ai A internet do cão caiu A internet caiu Caiu, caiu Então Bora, Anitta Mata todo mundo Vai, Poco Você é pouco Mas consegue muito Marca Se aquele rico atirar na parede Ele é burro Ele é jegue Ele é só um jegão Aposto que vocês não entenderam Mas é porque Eu não vou explicar Ah, tem que escrever coisa errada Poco Me entrega Poco Poco, me dá Você é pouco Mas é muito bom Olha aqui Vai, 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 vai Espero muito que a gente tenha conseguido fazer um golzinho Vai, vai, vai Eu vou mandar um ult aqui Porque eu sei que eu mando aqui Manda Manda caramba Manda Manda Você é jegue Eu não vou falar o que é jegue Eu não vou Eu vou fazer gol Eu vou Eu vou Eu vou Vai Partido encerrado Porque eu não ganhamos Não vou ficar aqui Mas pelo menos Eu ganhei oito troféus Picha estrela Tá bom Vai Então 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 vamos aqui Vamos abrir Infelizmente não vem nada Queria que visse alguma coisa Queria E muito Mas não consegui Deixa eu ver Não vou ver a pó aqui não Agora vamos jogar um showdown De porco Vocês vão ver como eu sou bom de porco Depois eu vou de cor Galera Eu só vou jogar essa partida Que eu tô vendo É não É não Aquele spike O spike ali Hum Tem outro Gêmeo Ai Jesus Eu tô travado Ai Ufa Aquele buco Ó 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 Vou matar Vou matar Vou matar E vai mandar para as cucuia E eu acho que eu que fui para as cucuia É aquele bom Vai morrer Vou ver Morreu Acho que ela pode ver aqui Ó Ó Tem um aqui Eu ganhei um 3 Tá arrasoado Vou jogar outra aqui Opa Quase descomprei minha promessa Bora de crow De cor De cor Vó Ah 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 Vamos ver Vamos ver se esse rico vai cair Oh Ah Armadilha Armadilha Esse rico que tá achando bocó mesmo Mentira que ele vai me matar Não Matei 24 de vida Eu queria muito Que ele se ferrasse Que ele morria Não sei se é a mesma coisa rico Toma trouxa Ó Ó Ó Ó Eu pego naquele é o prima útil Venho no bom Ai Não 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 Ah Jesus amado Gente minha avó que veio perguntar aqui Por que ela tá pedindo hambúrguer Esse boi é muito jag Jag Toma 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 Ai Toma Não Vou morrer Vou morrer Eu quero ver Ó Aquela Anitta Ela é tão filha Por que Não Vamos pro crow Ele é rápido Aí Você sai correndo Que nem Um doido E quem Quiser me adicionar Eu tô no clube Eu acho que é Caça Frank E E eu vou E eu vou E eu vou Como é que é É Eu esqueci É Primeira ult Ó Eu vou dali ó Não Matei Não Eu morri Galera eu acho que esse vídeo tá ficando um pouco comprido E eu vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau